Bom dia, senhoras e senhores, havendo coro regimental, presente o nosso procurador-chefe, doutor Sérgio, iniciamos nossa sessão, a sessão 1374, julgamento de processo, que tem como processo 24.668, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro José Augusto, que eu passo a palavra. Agradeço, senhor presidente, nobre procurador, doutor Sérgio, senhoras e senhores conselheiros. Trata-se de um recurso de reconsideração da decisão proferida no Acordo 10778 de 2018, plenário TCE, interposto pela época, pela senhora Marilete Virolino Vitorino de Siqueira, prefeita época, por seu advogado devidamente constituído, documento procuratório, folha 8 dos autos, que ataca a decisão exalada no processo 17319-2013, barra 60, TCE, e a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Tarauacá de 2012. A documentação adalfa, segundo o GCE, relatório de análise técnica, folhas 14, barra 21, se manifesta preliminarmente pelo conhecimento do recurso de reconsideração e no mérito a rejeitar as razões de recurso, mantendo inalterado o Acordo 10778 de 2018, plenário TCE recorrido. Terminado o processo, o Ministério Público de Contas, a ilustre procurador, Sérgio Cunho Mendonça, se pronunciou no feito as folhas 25, barra 26, excelência, relatório. Com a palavra a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita de Tarauacá, por meio de advogado regulamente habilitado nos autos, com a finalidade de reformar o Acordo 10778, barra 2018, que considerou irregular a prestação de contas referente ao exercício de 2012. A segunda inspetoria pronunciou-se, as folhas 14 e 21, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas no dia 16 de janeiro de 2019. Os pressupostos recursosais foram integralmente cumpridos, razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido. A decisão recorrida considerou irregular a prestação de contas e condenou a gestora ao ressarcimento da importância de R$ 425.232,74, além das multas. A segunda inspetoria analisou a documentação trazida na fase recursal e constatou que a defesa se deu de forma genérica, sem qualquer elemento capaz de modificar a decisão recorrida. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio tempestivo, para, no mérito, negar provimento. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência, o relator para seu voto. Obrigado, excelência, e prossigo. É certo que, nesse processo, a defesa se deu de forma genérica e a documentação trazida aos autos não foi capaz de apresentar qualquer elemento que pudesse modificar a decisão recorrida. Em face disso, eu voto dois pontos A. Pelo conhecimento do recurso de recusaderação interposto pela senhora Marilete Vitorino de Oliveira, prefeita à época, por advogado legalmente constituído, documentação acostada aos autos contra a decisão contida no Acordo 10.778-2018, plenário, exarado nos autos dos processos de 19.309-2013, 60, concorda o nexo pela apreciação de contas da Prefeitura do Municipal Tarauacais, nascente de 2012, por ser próprio tempestivo e no mérito, negar de provimento, mantendo, aspas, em tótuo, um fecho de aspas, a decisão recorrida. Também, notifique-se a gestora responsável dessa decisão. A verbe-se no verso do acordo, se recorrido ao acordo recorrido à presidência de decisão e após a jornalidade de estilo, pelo que o aumento do feito e o selencio, o meu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto novo, conselheiro relato. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, selencio. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Docinéia Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator. Aprovado por unanimidade os termos do voto, conselheiro relator. Que ainda continua com a palavra, agora com o processo 23.328. Agradeço, excelência, na procuradora doutor Sérgio, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, trato os autos de processo de inspeção para verificação da existência de atos nulos, em descumprimento de medidas disciplinares na Lei Cumprimentar Federal 101-2000, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, e a obediência a limites e condições no que se refere à geração de despesas com o pessoal nos exercícios de 2015 e 2016. na Prefeitura Municipal de Porto, Valter. O feito foi encaminhado a DALF para análise e a segunda-dia-se elaborou relatório de análise técnica de Folha 64, barra 72, que concluiu que o gestor público municipal praticou atos considerados irregulares por esta análise, uma vez que não contemplam o contido na Lei de Responsabilidade Fiscal relacionados a seguir. Dois pontos. 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 Realização de processo seletivo e respectiva convocação de 157 servidores durante o exercício de 2016, do quadro 2. A autorização de pagamento de R$ 20.218,53 e R$ 36.699,42, que se refere à hora extra, quadro 3, durante os exercícios de 2015 e 2016, que juntos totalizaram R$ 56.917,95. Nomeação de 43 cargos em comissão, quadro 4, durante os exercícios de 2015 e 2016 e não recondição das despesas de pessoal no município ao patamar exigido na linha B, inciso 3, artigo 20 da Lei Cumprimentar Federal 101, barra 2000. Citado o senhor José Estefan Barbar e Filho, prefeito da época, folha 7578, foi pedido de lação de prazo por mais 15 dias, o que lhe foi concedido a partir do término do prazo anterior, mesmo assim não foi dada entrada na Secretaria das Sessões de qualquer documento em cumprimento à citação. Em tempo, chegou ao meu gabinete a documentação de folhas 84, barra 134, de forma intempestiva e mandei fazer juntada ao feito e encaminhar a DAF para análise, gerando relatório conclusivo de análise técnica de folha 162, barra 172, concluindo que durante todo o exercício de 2016, as despesas totais com o pessoal do executivo de Porto Valter ficaram acima do limite permitido no artigo 20, inciso 3, letra B da Lei Responsabilidade Fiscal, que é de 54%. Contudo, apesar disso, o gestor realizou os seguintes dados que incorreram em aumento de despesas com o pessoal quando a lei expressamente venda, dois pontos, a realização de concurso e respectiva convocação de 157 servidores no 16 de 2016, concurso público do edital 001, barra 2016-B, autorização de horas extras durante o 16 de 2016, no valor de R$ 36.699,42, e nomeação de 13 cargos em comissão durante o 16 de 2016. Encaminhado o feito ao Ministério Público de Contas, o senhor Uspura, do João Zidimial Dense, pronunciou no feito as folhas 176-179, excelência. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de procedimento originado de comunicação da DAFO, com o objetivo de apurar irregularidade consistente na prática de atos pela Prefeitura Municipal de Porto Valter, que importaram no aumento da despesa total com o pessoal do Poder Executivo Municipal, quando, no entanto, a referida despesa já se encontrava acima do limite legal, em afronta ao disposto ao artigo 20, inciso 3, a linha B, combinado com o artigo 21 e o artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar nº 101, barra 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme a análise técnica realizada pela segunda inspetoria, a despesa com o pessoal da Prefeitura de Porto Valter vem mostrando evolução desde o exercício de 2014, mostrando-se, desde então, sempre acima do limite prudencial previsto no artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, e acima do limite total em todo o exercício de 2016. No segundo quadrimestre, por exemplo, daquele ano, ela ficou em 59,87% da receita corrente líquida, percentual muito superior ao limite legalmente fixado. Sendo assim, verificou-se que a situação de extrapolação da despesa total de pessoal tem se reiterado no tempo, representando, conforme dados apurados, junto ao sistema de prestação de contas desta Corte de Contas, o primeiro quadrimestre de 2016 ficou em 54,85% da receita corrente líquida, no segundo foi para 59,87%, no terceiro, 58,37%. Então, sempre acima do limite legal, durante todo o exercício de 2016. Verifica-se desse modo que a Prefeitura não cumpriu o disposto no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina aos gestores públicos responsáveis que, tão logo constatada a extrapolação do limite, adotem as providências necessárias para a redução da despesa com o pessoal nos dois quadrimestres seguintes, sendo obrigatória a redução da referida despesa em pelo menos um terço já no primeiro quadrimestre, após a verificação da extrapolação. Não obstante, apesar da situação de extrapolação do limite da despesa de pessoal, a Prefeitura praticou, no período apurado, diversos atos que importaram em novos aumentos da referida a despesa, como autorização de pagamentos de horas extras, nomeação de cargos em comissão e realização de concurso público para a contratação de servidores para as áreas de educação e saúde, tais atos praticados em situação de extrapolação da despesa e sem observância das cautelas previstas nos artigos 16 e 17 da LRF, são nulos de pleno direito, nos termos dos artigos 21 e 22, parágrafo único, incisos 4 e 5 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Devidamente citado para justificar as irregularidades constatadas, o gestor se manifestou intempestivamente por meio de advogado, aduzindo em síntese que o concurso público realizado se destinou exclusivamente à contratação de pessoal para as áreas de saúde e educação, serviços públicos essenciais de prestação compulsória e inadiável, em relação às quais a Constituição Federal impõe, inclusive, aplicação mínima de receitas. Asevera nesse sentido que, no exercício de 2015, a Prefeitura Municipal foi obrigada a realizar concurso público para a contratação de profissionais para atuarem nas escolas da zona rural do município, providência imposta pelo Poder Judiciário nos autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Acre e que o concurso realizado em 2016 seria também decorrência indireta dessa imposição judicial. Ademais, invocando precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, questiona a competência da Corte de Contas para a sustação direta de atos praticados pelos chefes do Poder Executivo, considerando-se que o julgamento de suas contas compete ao respectivo Poder Legislativo com atuação de caráter meramente auxiliar do Tribunal de Contas. Por fim, em manifestação de folhas 141 a 159, apresentada nos autos nº 25, 656, 2017, 01, apensados ao presente feito, o gestor assevera que, em 2009, em gestão anterior, portanto, o município de Porto Valter pactuou, junto ao Ministério Público do Trabalho, o termo de ajustamento de conduta nº 01, 2009, por meio do qual se obrigou a, dentre outras providências, promover o desligamento de todos os servidores municipais não concursados, admitido após 5 de outubro de 1988, bem como a realizar, até 30 de abril de 2009, concurso público com estrita observância do disposto no artigo 37, inciso 2, da Carta Magna para o provimento dos cargos, providência cujo cumprimento observe-se não restou efetivamente demonstrada. Assevera, portanto, que, desde que assumiu a gestão municipal, em 1º de janeiro de 2013, se vê diante da obrigação de, por um lado, observar o disposto na lei de responsabilidade fiscal e, de outro, cumprir as determinações de contratação de pessoal imposta pelo judiciário e pelo parquê laboral. Da análise dos autos, verifica-se, com efeito, que a Prefeitura Municipal de Porto Valter não observou, no período apurado, o disposto na lei de responsabilidade fiscal acerca do limite total da despesa com o pessoal, evidenciando-se, quanto a este aspecto, a situação reiterada no tempo de desequilíbrio das contas públicas. Não obstante, enquanto a despesa total de pessoal, no período apurado, se encontrasse acima do limite legal, o gestor praticou atos que importaram em novos aumentos da despesa, com efeito, conforme verificou a análise técnica, além do concurso público para a contratação de 157 servidores, objeto do edital número 001, barra 2016, a Prefeitura nomeou, no período, 43 servidores para exercício de cargos em comissão, além de ter efetuado pagamento de horas extras, conforme demonstrativo de Folha 66, atos que, em razão da situação de extrapolação da despesa total com o pessoal, se encontravam expressamente vedados pelo artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, o gestor não comprovou que o processo seletivo realizado tenha se destinado a contratações para reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação e saúde e segurança, nos termos do artigo 22, parágrafo único, inciso 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não sendo possível conferir ao dispositivo regra de caráter excepcional, interpretação extensiva para abranger outras situações nele não previstas expressamente. Cumpre observar ainda que não restou demonstrado que os atos praticados tenham sido precedidos da realização de estudo prévio para estimativa de impacto orçamentário financeiro na despesa com o pessoal, em afronto ao disposto do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, por força do artigo 21 do referido diploma legal, importa em nulidade dos atos praticados. Por fim, verifica-se que o gestor não demonstrou, em qualquer das manifestações apresentadas, ter adotado, no período, as providências previstas no artigo 23 da LRF, combinado com o artigo 169, parágrafos 3º e 4 da Constituição Federal, como, por exemplo, a redução do número de cargos em comissão na estrutura funcional do Poder Executivo, medidas de adoção obrigatória em caso de extrapolação da despesa, conforme determina o artigo 23 da LRF. Ante o exposto, opina-se o Ministério Público de Contas pela declaração de nulidade dos atos praticados pela Prefeitura Municipal de Porto Valter, que importaram o aumento da despesa com o pessoal no período apurado, quando a despesa total de pessoal já se encontrava acima do limite legal, em particular, os atos decorrentes dos efeitos concretos do concurso público objeto do edital nº 01, barra 2016, os atos de nomeação para cargos em comissão, bem como os pagamentos de horas extras verificados no período, atos viciados de nulidade por força do disposto do artigo 21, inciso 1, combinado com o artigo 22, parágrafo único, incisos 4 e 5 da LRF. Pela aplicação, em desfavor do gestor, senhor José Estefan Barbarie Filho, da multa prevista no artigo 5º, inciso 4, parágrafo 1º da Lei Federal nº 10.028, barra 2000, sem prejuízo da notificação para que origem promova a imediata redução da despesa, nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e para que se abstenha de praticar novos atos que impliquem aumento da referida despesa, sob pena de nulidade, bem como dê cumprimento ao disposto do artigo 23 da LRF, adotando as providências cabíveis para promover a redução da despesa total com o pessoal, caso ainda persista o excesso, utilizando-se, dentre outros, dos instrumentos previstos no artigo 169, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. E assim, voto 1º, na análise ficou demonstrado que o gestor não demonstrou em qualquer das manifestações apresentadas ter adotado no período das providências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal 101, artigo 23, combinado com a Constituição Federal, artigo 169, parágrafos 3º e 4º, como, por exemplo, a redução do número de cargos em comissão na estrutura funcional do Poder Executivo, medidas de adoção obrigatória em caso de extrapolação da DTP, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 23. Isso assim, diante ao exposto, eu voto a pela emissão de acórdão declarando a nulidade dos atos praticados pela Prefeitura Municipal de Porto Valter, que importaram em aumento de despesa com o pessoal no período apurado, quando a despesa total com o pessoal já se encontrava acima do limite legal, em particular os atos decorrentes dos efeitos concretos do concurso público, objeto do edital 001, barro 2016, parênteses, objeto do processo 23.65.2017.01, apensado, apresente, feito, quadro 2, folha 67, fecha parênteses, os atos de nomeação para o cargo em comissão, parênteses, outra vez, quadro 4, folha 70, fecha parênteses, bem como os pagamentos de horas extras verificadas no período 4.3, folha 68, atos viciados de nulidade por força do disposto do artigo 21, inciso 1º, combinado com o artigo 23, parágrafo único dos incisos 4 e 5 da Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Pela aplicação de multa prevista na Lei Federal 101.028, barra 2000, artigo 5º, inciso 4, parágrafo 1º, combinado com a Lei Complementar Estadual, artigo 89, inciso 2, ao senhor José Estefan Barbari, prefeito, época, no valor de R$ 14.280,00, por ato aplicado com grave infração à norma legal. C. Pela notificação do autogestor para que promova a imediata redução da despesa total com o pessoal, os termos da Lei de Responsabilidade Fiscal 101, barra 2000, artigo 23, e para que se abstenda de praticar novos atos que impliquem em aumento da referida despesa, sob pena de unidade LRF, artigo 22, parágrafo único, bem como para que dê cumprimento ao disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 23, adotando as providências cabíveis para promover a redução do DTP, caso ainda persista o excesso, utilizando, dentre outros, os instrumentos preferidos da Constituição de 88, artigo 169, parágrafos 3º e 4º, após a sua validade de estilo, pelo aclamamento do feito, em silêncio. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, seu presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Silêncio, acompanho o voto, apenas para tornarmos essa decisão igual às demais, também pelo encaminhamento ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça e Câmara Municipal. Câmara respectiva, nós temos adotado isso contumazmente. Obrigado. Pois não, nobre relator, acompanhando, a conselheira Dulce Nea. Com relator, senhor. Conselheira Nalu Maria. Eu só retiro a multa, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, excelência. Aprovado por unanimidade, vencido em parte a conselheira Nalu Maria, referente à multa. Passamos ao processo 123.758, que tem como relator, sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Tratam agora os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Chapuri, exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Márcio Pereira Miranda, apresentada pelo seu sucessor, senhor Francisco Biraci Machado de Vasconcelos. A lei orçamentária anual do município estimava uma receita e fixação de despesas na ordem de R$ 31.784.000. A receita arrecadada atingiu R$ 26.471.000, no entanto, houve uma despesa executada no patamar de R$ 28.231.000. coberta, essa diferença foi coberta pelo saldo do exercício anterior, que era de R$ 2.616.972. Aplicou na saúde apenas 11,89% da receita base de cálculo, descumprindo assim o artigo 77 do ADCT. No Fundeb, aplicou 89,32% no magistério, na educação 27,01% da receita, repassou corretamente os valores ao poder legislativo, na ordem de 6,87% do valor da receita do município, mas apresentou uma despesa de pessoal de 59,29% só no executivo da receita corrente líquida. A segunda inspetoria emitiu o relatório técnico, apontando diversas falhas e irregularidades, surgindo a citação dos gestores. Os gestores e o contabilista foram citados para apresentar a injustificativa, mas, apesar de irregularmente o processo ter sido efetivado, permaneceram inércios, conforme certidão expedida pela Secretaria das Sessões, a Folha 214. Cabo Frisar, que a análise da despesa de combustível está sendo realizada em processo em separado, o de número 23.313, 2016-70. O doutor Parque se pronunciou através do ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhora senhora senhora. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Márcio Pereira Miranda, ex-prefeito de Chapuri, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 31 de março de 2017. A análise técnica procedida constatou em seu desabono as seguintes ocorrências. Realização de despesas sem indicação de procedimento licitatório ou regular processo de dispensa ou inexigibilidade na aquisição de material de consumo e permanente, serviços de terceiros e obras e instalações, infringindo a Lei Federal 8666, barra 93, e o artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal. A ausência de informações no LICOM e no demonstrativo de licitação, dos procedimentos de compra e dispensas indicados na maioria dos empenhos de pagamento, infringindo a resolução TCE, número 87, barra 2013, não envio das fichas financeiras dos secretários municipais, pagamento de despesas extra-orçamentária referente ao INSS de servidores, via empenho de despesas de exercícios anteriores, retirando do orçamento fiscal do município valores que deveriam ter sido descontados dos servidores e repassados à Receita Federal, abertura dos créditos adicionais suplementares sem a existência de recursos disponíveis para realizar a despesa e, acima do autorizado pelo Legislativo, na lei orçamentária anual, déficit na execução orçamentária, sendo que as despesas empenhadas ultrapassaram as receitas arrecadadas, divergência do valor das receitas constante do balanço financeiro, como apresentado no anexo 2 das receitas, no valor de R$ 874.381,36, não comprovação do saldo financeiro, que se transfere para o exercício seguinte, havendo uma diferença a comprovar entre o saldo registrado no balanço financeiro e o valor apurado nos extratos e conciliações bancárias, no valor de R$ 438.031,47, divergência no confronto do montante da atualização do inventário analítico dos bens com as incorporações desses bens apresentados no balanço patrimonial, divergência no resultado do exercício, apresentado no balanço, no valor de R$ 15.826.284, com o apresentado na DVP, que foi de R$ 2.718.027,08, não cumprimento do limite mínimo de 15% das receitas resultantes de impostos, inclusive transferências em ações e serviços públicos de saúde, infringindo o artigo 77, inciso 3 do ADCT e artigo 7, parágrafo 4, da Lei Complementar Federal nº 141, barra 2012, não encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Saúde, infringindo o artigo 36, parágrafo 1, da Lei Complementar Federal nº 141, barra 2012, não encaminhamento do parecer do Conselho Municipal do Fundeb, infringindo o artigo 27, da Lei Federal nº 11.494, barra 2007, não cumprimento do limite máximo de 60% da receita corrente líquida, com despesas de pessoal do município, infringindo o artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 19, inciso 3, da Lei Complementar nº 101, barra 2000, não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida, com despesas de pessoal do Poder Executivo do município, infringindo o artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, não contabilização integral das obrigações patronais devidas no exercício, descumprindo o artigo 22, da Lei Federal nº 8.212, barra 91, e o artigo 15, da Lei Federal nº 8.036, barra 90, e a ausência do parecer do controle interno e de sua efetiva atuação, infringindo os artigos 31 e 74 da Constituição Federal, artigo 23 da Constituição Estadual, e artigo 4, inciso 5, a linha B, da Resolução TCEA nº 76, barra 2012. A área técnica responsabilizou solidariamente o contador do município, o senhor Djalma Eduardo Cardoso, pelas infringências indicadas nos itens 7, 8, 9 e 10, supra, e o atual prefeito, senhor Francisco Birassi Machado de Vasconcelos, responsável pelo encaminhamento da presente prestação de contas pelas infringências indicadas nos itens 1, 2 e 3, devidamente citados, não houve manifestação, conforme certidão na Secretaria das Sessões. Os itens 1 e 2, supra, referem-se à falta de indicação de licitação nos empenhos e as que foram indicadas e não cadastradas no LICOM, nem foram registradas no anexo 8 da prestação de contas, o que impossibilita verificar se estas realmente foram realizadas. Ante a inércia do gestor em apresentar defesa, ratifico o entendimento da DAV. Contudo, creio que a responsabilização do prefeito que encaminhou a prestação de contas não parece correta. Eis que o responsável primário por tais informações e por realizar as licitações para compras e contratação de serviços é o seu antecessor. Quanto ao item 4, este deve ser melhor investigado, pois o município arcou com uma despesa que não é dele. Assim, deve-se perquerir se o valor referente ao INSS dos servidores foi descontado em folha e, em caso positivo, qual a destinação que lhe foi dada. Em relação ao item 16, a instrução considerou como base de cálculo para fins de apuração do valor das contribuições em tela a totalidade das despesas executadas em 2016. Com o que eu discordo, pois nesta rubrica estão inclusas parcelas não tributáveis, como licença-prêmio, salário-família, dentre outras. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido. Emitir parecer prévio, considerando o irregular prestação de contas de governo do município de Chapuri, exercício de 2016, ante as desconformidades descritas nos itens 5, 6, 11, 14 e 15, desparecer. Emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas de gestão, município de Chapuri, exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Márcio Pereira Miranda, ante as desconformidades descritas nos itens 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 17, desparecer, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Condenar o gestor Márcio Pereira Miranda a devolver ao município de Chapuri, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do artigo 54 da lei citada, a importância de R$ 438.031,47, correspondente ao saldo financeiro não comprovado por meio dos extratos e conciliações bancárias. Condenar o gestor ao pagamento de multa acessória, em percentual da condenação efetivamente imposta, nos termos do item anterior, consoante a autorização incerta no artigo 88 da mesma lei. Aplicar a multa à sanção prevista no artigo 89, incisos 1 e 2 do mesmo diploma legal, ao senhor Márcio Pereira Miranda, para cada um dos fatos noticiados, nos itens 11, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13 e 17. E aplicar a multa à sanção prevista no artigo 89, inciso 2, da lei citada, ao senhor Djalma Eduardo Cardoso, contador, pelos fatos noticiados nos itens 7, 8, 9 e 10. Até o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. E aqui, antes até de passar a análise, entendo extremamente pertinente a posição do doutor Parque com relação à isenção de quem encaminha a prestação de contas, ele está realmente isento, o que nós não podemos dizer do contador. Porque se eu tenho divergência entre o balanço patrimonial e um DVP na ordem de 13 milhões, entre o balanço inventário na ordem de 1,5 milhão, etc., este não posso desamarrar, não. O gestor, não. Então, é na mesma linha. E assim, verifica-se que restaram, quanto às contas de governo, um acentuado descumprimento da Lei 4.320 e da Resolução 87 deste tribunal em face dos seguintes erros e falhas contábeis apontados. Divergência no valor das receitas constantes no balanço financeiro e aquele apresentado no anexo 2, na ordem de 874 mil reais. Na atualização do inventário analítico de bens e aquele apresentado no balanço patrimonial, na ordem de 1,027 mil reais. Divergência no resultado apresentado no balanço e aquele na DVP, na ordem de 13,108 milhões. Isso é o contador. Tudo isso aqui não é gestor, é contador. A ausência de comprovação de saldo financeiro ao final do exercício no montante 438 mil e 3147. Isto é gestor. Descumprimento da saúde, só aplicou 11,89%. Não apresentou os pareceres do Conselho de Saúde e Municipal de Fundeb. Despesa de pessoal com 59,29% da receita por corrente líquida. E aí, então, com relação às contas de gestão, repercute aqui também a ausência de comprovação do saldo financeiro de 438 mil. E isto cai no acordo também, cai no parecer prévio, por isso ele está repetido aqui. Houve despesas sem licitação, com 72 mil em material despediente, 93 mil em despesas de manutenção, 288 mil em material permanente, totalizando 453 mil reais de compras sem licitação. Não encaminhou o demonstrativo das licitações. Houve uma transferência à Associação de Militares e Amigos de Chapuri na ordem de 17.900, nada contra a transferência de entidades privadas, mas elas precisam de um rito legal. E esse rito é a aprovação do povo pelo Legislativo. Infrigência à resolução e ao manual de referência em razão do não envio de fichas financeiras dos secretários. E aqui, aquela colocação, houve pagamento, portanto, agora sem finalidade pública, daquilo que havia sido contribuição do servidor com relação à INSS, na ordem de 63.544,48, que a Prefeitura pagou, mas tinha descontado, então não é pertinente. Pode haver aqui uma discussão sobre alguma verba ou não que era diretamente ligada aos salários, mas isso o gestor não trouxe. 1.112,734,81 do Fundo de Saúde, 50.809 da própria Prefeitura. E em face dessas razões, voto pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas do senhor Márcio Pereira Miranda, ex-prefeito do município de Chapuri, referentes ao exercício 2016, e pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Chapuri, para o seu julgamento de acordo com o ordenamento constitucional em face das falhas acima e irregularidades acima elencadas. Em destaque pela emissão de acordo, condenando o senhor Márcio Pereira Miranda, ex-prefeito municipal de Chapuri, à devolução aos cofres municipais da quantia de R$ 519.475,95, acrescidos na multa de 10% prevista no artigo 88 da Lei Cumprimentar nº 38, em razão da divergência de saldo de caixa por exercício seguinte, aqueles R$ 428.000, pagamento pela Prefeitura de Contribuição dos Servidores, na ordem de R$ 63.000,00, e transferência de recursos à entidade privada sem autorização legislativa, na ordem dos R$ 17.900,00. Pela imputação de multa no valor de R$ 14.280,00, ao senhor Márcio Pereira Miranda, ex-prefeito do município de Chapuri, em razão das falhas graves apontadas, principalmente as da licitação, pela aplicação de multa ao senhor Djalma Eduardo Cardoso, contador, no valor também de R$ 14.280,00, de acordo com o artigo 89, inciso 2 e 3 da Lei Cumprimentar nº 38, em face das graves falhas e irregularidades contábeis praticadas, com aqueles lançamentos bem divergentes entre um demonstrativo e outro demonstrativo, na mesma contabilidade. Pela determinação atual gestor para a recondução imediata dos valores da despesa de pessoal aos limites da Lei de Responsabilidade, caso ainda persista tal desatino, e efetuar a correção das falhas contábeis apresentadas. Pela abertura de processo autônomo, para apurar as despesas realizadas sem procedimento licitatório, analisando a ocorrência de sobrepreço. Aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor. Em votação, conselheiro José Augusto. Com o relator, excelência, e colocando também na remessa a Câmara, observando o prazo recursal. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, excelência. Conselheira Marisa Jesus. Com o relator, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 132-955. 955. Obrigado, presidente. Excelência, eu pediria a vossa excelência, meus nobres pares, doutor Paquê, por se tratarem de dois processos idênticos, que os julguemos em bloco. Ouça o Ministério Público. Nada opor, senhor presidente. Conselheiro José Augusto. Nada opor. José Augusto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Pode ser o presidente. Conselheira Dulcinea. Conselheira Nalu Maria. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, presidente. Não, nobre conselheiro, julgamento em bloco dos dois processos seguintes da pauta. Obrigado, excelência. O primeiro processo trata de levantamento do índice de efetividade da gestão municipal do IGM, o IGM da Prefeitura Municipal de Rio Branco. Já é referente ao exercício de 2018 com a validação deste ano de 2019. Ótimo. Este índice visa proporcionar uma visão da gestão municipal com diversas dimensões do orçamento público, educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, mas neste ano foi eleito, então, planejamento, educação, saúde. A segunda inspetoria emitiu um relatório técnico, a metodologia utilizada para obtenção de informações, compreendeu, inclusive, visitas em loco às escolas, às unidades básicas de saúde, foram feitas entrevistas, exames, documentos e análises da legislação pertinente. Isto ocorreu tanto em Rio Branco quanto em Acreládia. O doutor Parque se pronunciou nos dois processos. É o relatório, excelência. Com a palavra, sua excelência, ao procurador para a sua manifestação. Bom, no primeiro processo, que é o IGM da Prefeitura de Rio Branco, a instrução detectou as seguintes incorreções. Na área de educação, deficiência no controle da demanda por creche, ausência de controle da demanda por pré-escola, deficiência no controle da demanda por ensino fundamental, deficiência no controle da divulgação e do cumprimento do cardápio da merenda escolar. Na área de saúde, falta de transparência da escala de trabalho dos profissionais da atenção básica, deficiência na transparência das ações de saúde e da atenção básica. Os controles existentes não permitem atestar que os médicos cumprem a jornada de trabalho e deficiência no processo de acesso à atenção básica. Isto posto e considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e, com isso, oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória deste controle. Este Ministério Público de Contas opina por recomendação à origem para que, em prazo a ser assinado, adote as providências concebidas às folhas 149 e 150, de tudo dando ciência ao tribunal e, por ampla divulgação do resultado da presente avaliação, de forma individualizada e geral, o consoante prescreve o artigo 4º da Resolução TCE nº 107, barra 2016. No segundo processo, que é da Prefeitura de Acrelândia, eu vou aqui direto ao que foi constatado na visita técnica realizada no município. Bom, o que ficou constatado? Deficiência no controle da demanda por creche, pré-escolha e ensino fundamental. A gente observa que as falhas são muito similares. A ausência de ampla divulgação do cardápio da merenda escolar. Além disso, a escola rural Altina Magalhães da Silva. Os gestores informaram que, em alguns casos, chega a faltar merenda antes da reposição, no final do mês, em razão da necessidade de fornecer café da manhã aos alunos que percorrem grande distância até a escola. A ausência de transparência da escala de trabalho dos profissionais de saúde e das ações de saúde da atenção básica. A ausência de controles que permitam atestar o cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos que trabalham na atenção básica de saúde, bem como inexistência de sistema de controle de ponto, mecânico ou eletrônico. Inexistência de serviço de agendamento de consulta médica nas unidades básicas de saúde, por meio de telefone, internet, etc. Deficiência no planejamento municipal em decorrência da acumulação de atividades pela equipe responsável. O diagnóstico apresentado pela área técnica demonstra lacunas importantes na gestão municipal que afetam de forma gravosa a comunidade do município de Acrelanja, demonstrando o descumprimento de dispositivos constitucionais e legais atinentes às matérias avaliadas, inclusive com indícios de dano erário ante a não comprovação ou não cumprimento integral da jornada de trabalho dos profissionais da saúde, ante o exposto, considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e os objetivos estratégicos dos municípios foram alcançados de forma efetiva, a conclusão é a mesma do processo anterior. São os pronunciamentos. Uma palavra, Sra. Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Sra. Excelência. Excelência, as apurações praticamente se repetem. Então, em Rio Branco e na Acrelândia, se percebeu que não há controle da demanda total de crianças que necessitam de atendimento infantil e no ensino fundamental. Isso foi levantado nos dois. E também com relação à alimentação, se percebe que tanto em Rio Branco quanto no interior não há um controle do cardápio. Então, o Ministério da Educação exige o cardápio por causa da merenda. Se contrata o nutricionista, ele faz uma excelente programação de comida. Mas, pelo que nós vimos, inclusive, em uma visita que foi feita ao interior, ao município de Porto Acre, há uns anos atrás, tem dia que tem arroz com carne e tem dia que tem biscoito com água. Então, ou é sempre biscoito com água ou é sempre arroz com carne. Alguma das coisas está errada. Então, eles não conseguem manter o controle. Em Rio Branco, inclusive, através da entrevista que corretamente foi feita com o nutricionista, este, após a elaboração, ele não mantinha controle sobre a execução do cardápio. E, no interior, o pessoal da educação também não tem controle se está sendo ou não está sendo seguido o cardápio. Diz que ele é mudado constantemente. Se é mudado constantemente é porque o estoque não está regular. falta arroz, falta carne, falta biscoito, alguma coisa tem isso. Então, isto é repetido e é visto, os meninos viram, perdão, os nossos auditores corretamente conseguiram enxergar bem essa situação. Com relação à saúde, há uma dificuldade de se entender nos dois municípios a transparência com relação ao cumprimento de jornada de médicos, transparência com relação aos dados. Então, isso foi apurado nos dois, de eficiência e na transparência de atenções básicas de saúde. E na divulgação de escala de trabalho. Então, lembramos que, inclusive, houve uma discussão, o CRM aqui no Acre entrou com um mandato de segurança, um eliminar e conseguiu afastar a exigência da tabela. O Ministério da Saúde, agora, ele voltou de novo com a tabela. Não sei o resultado, mas acho que aqui também já tem que ter a tabela do médico, até para que o cidadão, assim que chegar lá, possa também ajudar na fiscalização do cumprimento desse serviço. Os dois municípios não possuem processos para a atenção básica de 2018, no sentido de não disponibilizar serviços de azendamento de consultas para o BS telefônico, VoIP ou internet. Nenhum dos dois apresentava isso. E no planejamento também, praticamente as observações são iguais em tudo que é lugar. Os municípios, na Crelândia, não possuem equipa estruturada para levantamento de problemas com relação ao planejamento. Já em Rio Branco, com relação a isso, se encontrou uma equipe pronta para fazer um bom planejamento com relação a PPA, LDO e LOA. E assim sendo, excelência, diante do trabalho efetivado por esse tribunal, parabenizando aqui a equipe, inclusive a dedicação da conselheira Nalu com relação aos levantamentos desse índice. Eu voto, então, pelo encaminhamento dos presentes levantamentos aos prefeitos municipais, secretários municipais de saúde e educação, ao Instituto Rui Barbosa, conselhos municipais de educação e saúde das duas prefeituras, para conhecimento e recomendação das medidas necessárias à correção das melhorias citadas nos levantamentos. E aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcineira. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu só queria colocar uma situação. É que a gente, e particularmente, o senhor tem dado, assim, deixado a escola muito à vontade para trabalhar, porque eu penso que a gente tem que usar esses dados do IEGM para se comunicar com o gestor e com a gestora, porque ele não pode ser só, assim, a comunicação pode ser o acordo. O acordo não é a melhor comunicação. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, medir esforço, todos nós, para ver qual a melhor forma que a gente se comunica com o gestor, mostrando essas situações. Até porque, talvez, uma reunião com a MAC, um encontro com a MAC, onde a gente possa passar, até porque os problemas se repetem ano a ano a ano. Nós já estamos com três. Nós já temos uma boa, um bom, talvez seja um dos poucos, base de dados que os tribunais hoje têm dos municípios. Alguns talvez sejam a única. E são três já. Então, eu acho que já está muito bom da gente poder se comunicar, porque a comunicação a nível de acordo, eu acho que não é a melhor. É preciso, mas não é a melhor. E eu tenho votado com relação à determinação e não à recomendação. É meu voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, excelência. Então, aprovado por maioria. Por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator vencido, a conselheira Nalu Maria, que ela faz a determinação, não o encaminhamento. Passamos ao processo 23.248, que continua como relator, sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu pediria para retirar de pauta em função da conclusão com relação à efetividade ou não da alteração dos casos. Pois não, novo conselheiro, retirado de pauta, passamos ao processo agora 129.047, que continua com vossa excelência a palavra. Obrigado, excelência. Tratam agora os autos de prestação de contas do Banco do Estado do Acre, Banac, de Assis 2017, de responsabilidade da senhora Maria Lídia Soares de Assis, apresentada tempestivamente. Houve uma receita na ordem de 1.381.000, no balanço inicial, mas, no entanto, depois, em função do endividamento, há incorporação e contabilização de alguns outros prejuízos, principalmente por ações trabalhistas, resultando em prejuízo. dá para verificar que a entidade se encontra com suas atividades paralisadas. E aí, então, houve oito ações pendentes trabalhistas, por isso esse prejuízo. No relatório preliminar, a terceira inspetoria concluiu que existia uma ausência na prestação de contas de uma portaria para nomeação da comissão inventariante, que apresentava alguns resultados, e na observância do artigo 57 da lei 8666, quanto do aditamento de prazo, extrapolando o limite permitido na lei e no contrato, no contrato 01 de 2011, a ausência de certidão de auditoria, conforme letra C do item 13 do anexo 10 do manual de 4ª edição da resolução 87 deste tribunal. A gestora foi devidamente citada, aproveitou a oportunidade para apresentar as suas justificativas, e em relatório cumprimentar, a terceira inspetoria acata as razões de defesa, tendo considerado sanadas todas as falhas apontadas. O doutor, para que se pronuncia a folha 236, é o relatório, excelência. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. A prestação de contas em referência, de responsabilidade da senhora Maria Lídia Soares de Assis, liquidante, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas, no dia 13 de abril de 2018. A análise técnica procedida pela terceira inspetoria, constatou, após a fase do contraditório, situação de regularidade nos atos de gestão analisados, ante o exposto, este Ministério Público de Contas, com foco no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, opina pela emissão de acordo, considerando regular a prestação de contas. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, excelência, voto por julgar regulares as contas do Banco do Estado, exercício 2017, em responsabilidade da senhora Maria Lídia Soares de Assis, e após o arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Valmeiro Ribeiro. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Dulcinea. Conselheiro Analu Maria. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, senhor presidente. Aprovado por unanimidade do termo do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 132,608. Obrigado, excelência. Trata agora o processo de consulta, formulada pelo senhor Wendel Gonçalves Marques, vice-presidente da Câmara Municipal de Assis Brasil, visando saber qual é a data correta em que deve ser feito o pagamento dos vereadores sobre os parâmetros de sistemática estabelecidos no E-Social. A segunda espetoria apresentou um relatório, ocasião em que sugere o conhecimento da consulta e no mérito para ser respondida em tese que a fixação da data de pagamento dos servidores dos agentes políticos da administração pública é de competência do próprio ente, que é dotado de autonomia própria. O doutor Parques se pronunciou através do ilustre procurador doutor João Izinho de Mello Neto. É o relatório, excelência. Uma palavra, senhor excelência, o procurador para a sua manifestação. Trata o presente feito de consulta formulada pelo senhor Wendel Gonçalves Marques, vice-presidente da Câmara Municipal de Assis Brasil, quanto à data correta em que deve se efetivar o pagamento dos vereadores sobre os parâmetros e sistemática estabelecida do E-Social. Não há documentos instrutórios ao pedido de escolha 2, restando desatendidos os pressupostos para sua admissibilidade em razão de seguintes fatos. A matéria objeto da consulta versa sobre as normas atinentes à utilização de aplicativo criado e gerido pelo governo federal, razão pela qual falece competência esta Corte de Contas para apreciá-la. A autoridade consulente não faz parte do rol dos gestores elencados no artigo 142, parágrafo 1º da Resolução TCA nº 30, barra 96. A autoridade consulente não acostou o parecer do seu órgão de assessoramento jurídico sobre a matéria, o objeto da consulta versa sobre caso concreto. Ante o exposto, este MPC opina em sede preliminar pelo não conhecimento da consulta, em razão da mesma não preencher os requisitos para a espécie previsto no artigo 142 do regimento interno local. Não sendo esse o entendimento da Corte, quanto à questão de mérito, este MPC adere às conclusões da análise técnica, no sentido de que a fixação da data de pagamento dos servidores, agentes políticos, da administração pública, é de competência do próprio ente, que é adotado de autonomia própria. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. Em relação à preliminar levantada, tem-se que a autoridade consulente só é parte legítima para formular a presente consulta nos termos do artigo 142 do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado quando é exercício da presidência. No entanto, quem decidiu por acatar já foi esse pleno. Então, sendo assim, e por unanimidade, pelo recebimento da interpelação, entendemos que esta dúvida de se estava ou não no exercício acabou sendo suprida naquele ato. E, portanto, não há óbvios que justifiquem o não recebimento da consulta. E assim sendo, na mesma situação, em que, pese a gente ter entrado também um pouquinho na discussão, como entrou também o doutor Parquet e a instrução muito bem colocada pela DAFO, voto pelo conhecimento da consulta para respondê-la em tese nos seguintes termos. A fixação da data de pagamento dos servidores e agentes políticos da administração pública é de competência do próprio ente, pois possui autonomia para a prática de doar a ato e após as previdências de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto. Em votação, o conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho. Aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator. Passamos o processo agora de 244.500... Não. 244.24.456. Tem como relator agora a sua excelência, a conselheira do Sinéia Benítez. Obrigada, excelência. Eu gostaria de julgar em bloco os cinco processos, porque todos tratam-se de recursos de reconsideração do Ministério Público em cena madureira. Por nenhum nobre conselheiro, já dada autorização dos processos anteriores em bloco, sua excelência julgará em bloco os dois processos seguintes. Obrigada, excelência. Senhor procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, tratam-se de recursos de reconsideração interpostos pelo Ministério Público de Contas, objetivando reformar o Acordo 1920 da Segunda Câmara, de 26 de março de 2018. No processo 24.509, reformar o Acordo 1957 da Segunda Câmara, de 23 de abril de 2018, relatado nos autos 24.058 de 2017. O processo 24.717 é o recurso de reconsideração, objetivando reformar o Acordo 1849 da Primeira Câmara, de 13 de junho de 2018, relatado nos autos 23.722 de 2017. O processo 24.758 contra o Acórdão, objetivando reformá-lo, Acórdão 2107 da Segunda Câmara, de 31 de outubro de 2018. E o último, o processo 24.766. O objetivo do recurso é reformar o Acordo 2105 da Primeira Câmara, de 14 de novembro de 2018, os recursos de reconsideração do Ministério Público. Primeiro, de relatoria da ilusca conselheira Nalu Maria Lima, o segundo, também, da conselheira Nalu, terceiro, do conselheiro Antônio Cristóvão, conselheira Nalu, quarto, e o último, do conselheiro Antônio Cristóvão Correia, de Messias. Como já disse, o objetivo do Ministério Público, o objetivo é reformar o Acórdão. E todos os processos se referem a contratações irregulares feitas pelos gestores da Prefeitura de Sena Madureira, afirma o parquê no seu recurso, que é devido ao ressarcimento, o primeiro processo, um montante de R$ 198,93, que corresponde à correção monetária e juros pelo recolhimento em tempestade do fundo de garantia do tempo de serviço. No segundo processo, o montante é de R$ 366,70. No terceiro processo, o montante é de R$ 18,53. para o primeiro gestor e de R$ 27,47 para o segundo gestor. No quarto processo, o montante a ser devolvido para condenar o ressarcimento horário é de R$ 1.482,75. E o último processo, o montante questionado, R$ 330,13 e R$ 174,70 a serem devolvidos pelos gestores José Raimundo de Souza da Silva e Nilson Roberto Arial, de Almeida. São os relatores de excelência. Obrigado, nobre conselheira relatora. Com a palavra, sua excelência, o nobre procurador para a sua manifestação. Considerando que, em todos os processos, o Ministério Público de Contas é o recorrente, envolvem aqueles valores referentes a pagamento atrasado, de FGTS, então incidiu multas e juros, independentemente do valor pago, é aquela questão que envolve a pequena monta, então por isso nós recorremos. Eu acho que é desnecessário ler todos os recursos. Pode passar diretamente ao voto, tendo em vista que a nobre relatora já explicitou o teor dos recursos. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, a relatora para o seu voto. Excelência, nós tivemos aqui, na sessão em que o pleno resolveu, por unanimidade, com exceção da conselheira Jesus, que estava aqui representando, a já acatar, então, a decisão sempre por maioria do pleno com relação a essa situação dos valores pequenos. Posto isso em todos os processos, conheço dos recursos de reconsideração apresentados pelo Ministério Público de Contas e no mérito pelo desprovimento, mantendo os acórdãos 1920-2018, 1957-2018, 1849-2018, 2107-2018, 2105-2018, considerando os princípios da colegialidade, razoabilidade e proporcionalidade, pelo envio de cópia dos acórdãos ao atual gestor do município, sendo amadureiro para conhecimento e adoção das providências necessárias, objetivando especialmente o cumprimento do artigo 37, inciso 2º da Carta Federal e da Lei nº 8.036-90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da Outras Providências e informais da Corte de Contas a existência ou não de lei municipal que dispõe sobre o valor mínimo a ser considerado para cobrança pela municipalidade e, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo é como voto nos cinco processos, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora senhora senhora. Conselheiro Nalu Maria. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Presidente, também acatando já a decisão deste pleno, eu acompanho o voto da relatora. Aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que agora continuamos com o processo 24.795. que tem como relatora a sua excelência conselheira Nalu Maria Obrigada senhor presidente é sempre um prazer tê-lo na nossa presidência com o doutor Sérgio que alegria a gente tem tê-lo aqui meus pares conselheiras e conselheiros senhores e senhoras meu processo também é um recurso de reconsideração, esse primeiro da Prefeitura Municipal de Sena Madureira o recurso é do nosso Tribunal, Ministério Público de Contas essa decisão era do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias se decidiu a unanimidade aqui colocada no nosso acordo e o Ministério Público de Contas por meio do seu procurador doutor João Exílio de Mello manifesta-se a escolha 24 a 26 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação da mesma forma eu vou dispensar a leitura considerando que nós somos o recorrente e trata da mesma matéria que foi colocada nos processos anteriores creio que não há prejuízo de passar diretamente ao voto obrigado sua excelência o procurador com a palavra sua excelência a relatura para seu voto portanto senhor presidente voto conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas e no mérito pelo desprovimento mantendo o acordo 2.164 de 2018 da primeira câmara considerando os princípios da colegialidade razoabilidade e proporcionalidade envio de cópia do acordo atual gestor do município de Sena Madureira para conhecimento e adoção da providência necessária objetivando especialmente o cumprimento do artigo 37 2 da Constituição Federal e da lei 8.036 de 90 que dispõe sobre o fundo de garantia do tempo de serviço e das outras providências e informar essa custa de conta a existência ou não da lei municipal que dispõe sobre o valor mínimo a ser considerado para cobrança pela municipalidade no prazo de 15 dias após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto, senhor presidente Obrigado, nobre conselheira relatora em votação conselheiro José Augusto Acompanho a relatora Conselheiro Valmir Ribeiro Acompanho o voto, senhor presidente Conselheiro Antônio Malheiro Acompanho o voto, senhor presidente Conselheira Dulcinea Benício Acompanho a relatora, senhor presidente Conselheira Maria de Jesus Bem da mesma forma do voto anterior Acompanho a relatora Aprovado por unanimidade nos termos do voto Conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 247, 800 Não, 247 e 24, 788 Obrigada, senhor presidente Eu vou retirar meus últimos três processos Vou retirar Eu fui procurada Há novos documentos E aí a gente, vamos ter que ver Obrigado, nova conselheira relatora A retirada de pauta Os três processos seguintes Da relatora Da nova conselheira Nalu Maria E agora passamos ao processo 136, 178 Que tem como relatora Sua excelência Conselheira Maria de Jesus E que eu peço a palavra Obrigada, senhor presidente Senhoras e senhores conselheiros Senhor procurador Senhora secretária Trata-se de processo Instaurado a partir da comunicação interna Número 639, 2018 Oriunda da diretoria De auditoria financeira e orçamentária Que tem por objeto A apuração de responsabilidade Do gestor da prefeitura De Marechal Taumaturgo Pelo excesso do limite máximo De gastos com pessoal No segundo quadrimestre de 2018 Em desobediência Ao que preceitua o artigo 20 Inciso 3 A linha B Da lei complementar Número 101 De 2000 O gestor foi devidamente citado Conforme certidão De folha 16 Emitida pela secretaria Das sessões Contudo Não apresentou Razões de defesa Com base nas análises Efetuadas A área técnica Emitiu os relatórios preliminares De folha 6 e 8 E conclusivo De folhas 22 a 26 Onde ficou constatado Que desde o terceiro quadrimestre De 2016 O poder executivo De Marechal Taumaturgo Evidencia percentuais Acima do limite Permitido pela lei De responsabilidade fiscal Para despesa total Com pessoal O Ministério Público de Conta Manifestou-se por meio Edição ilustre Procurador Sérgio Cunha Mendonça As folhas 31 a 33 É o relatório Senhor presidente Obrigado Nobre Conselheira Com a palavra Sua Excelência O procurador Para a sua manifestação Traços de processo aberto A partir da CI Da DAFO Noticiando os municípios Que não estão Com a despesa de pessoal Que estão com a despesa de pessoal Acima do limite permitido A análise técnica procedida Constatou que a despesa Com pessoal Do poder executivo De Marechal Taumaturgo Se encontrava Acima do limite máximo Permitido No segundo quadrimestre De 2018 Sem a recondução Das despesas Ao limite imposto Pela LRF Citado as folhas 15 e 16 O senhor Isaac da Silva Pianco Prefeito Quedou-se inerte Conforme certidão De folha 18 Relatório de análise técnica Da segunda inspetoria As folhas 22 e 26 O processo foi encaminhado A este Ministério Público De Contas Em 29 de maio de 2019 Compulsando os autos Verifica-se que o problema Tem origem no descumprimento Do limite de gastos Com o pessoal Previsto na lei complementar Federal Número 101 Barra 2000 Artigo 20 Ciso 3 A linha B Ao ultrapassar 95% Do percentual máximo Previsto para esses gastos Os poderes ou órgãos Ficam proibidos De praticar alguns atos E obrigados a reduzir A despesa Nos termos do artigo 23 Da lei complementar Federal Número 101 Barra 2000 Em consulta Ao SIPAC Observa-se que No primeiro quadrimestre 2017 No início da gestão O município de Marechal Taumaturgo Apresentava Uma despesa De 61,66% Da receita corrente líquida A partir do segundo quadrimestre Houve um acréscimo gradativo Sem a recondução Do percentual Da despesa Ao limite legal Ademais Conforme o artigo 66 Capo De parágrafo 1 Da LRF Os prazos Estabelecidos Nos artigos 23,31,70% Serão duplicados No caso de crescimento Real baixo Ou negativo Do PIB Nacional, regional Ou estadual Por período igual Ou superior A quatro trimestres Entende-se Por baixo crescimento A taxa de variação Real acumulada Do PIB Inferior a 1% No período Correspondente Aos quatro últimos trimestres Sendo que O PIB nacional Anual Fechou em menos 3,5% No ano de 2016 O que daria o prazo Até o segundo quadrimestre 2018 Para o gestor Reconduzir o limite Da despesa total De pessoal Conforme já julgado No acordo Nº 11.151 Barra 2019 Do plenário Contudo O processo em análise De respeito Ao segundo quadrimestre De 2018 E restou comprovado Que o gestor Não conseguiu Reconduzir o limite Da despesa total Com o pessoal Ficando no patamar De 70,45% Ante o exposto Este Ministério Público de Contas Opina no seguinte Sentido Aplicar multa Ao senhor Isaac Da Silva Pianco Prefeito de Marechal Talmaturgo Nos termos Do artigo 89 Inciso 2 Da lei complementar Estadual Número 38 Barra 93 Combinado com Parágrafo 1º Do artigo 5º Da lei Número 10.028 Barra 2000 Em virtude Das graves infringências Das normas Constitucionais Ilegais Noticiar a origem Para que Em prazo A ser-lhe assinado Promova as medidas Corretivas Que o caso Requer Reconduzindo o limite Da despesa total Com o pessoal Conforme o artigo 20 Ciso 3 Alínea B Da lei complementar Federal Número 101 Barra 2000 Sob pena de responsabilidade É o pronunciamento Obrigado Procurador Com a palavra Sua excelência Relatora Para o seu voto Obrigada Excelência E assim Diante do aqui exposto E considerando As decisões Deste tribunal Em diversos julgados Voto Pela aplicação De multa Ao senhor Isaac Da Silva Pianco Prefeito municipal De Marechal Talmaturgo No valor De 14.280 Nos termos Do inciso 2 Artigo 89 Da lei complementar Estadual Número 38 Combinado Com o artigo 5 Inciso 4 Para o primeiro Da lei federal Número 10.028 De 2 mil Para recolhimento No prazo De 30 dias Após a notificação Deste Pela determinação Ao gestor Para que promova A recondução Dos valores Da despesa Com o pessoal Ao limite Estabelecido Na lei De responsabilidade Fiscal Caso persista Ainda a situação Apontada Pela determinação A DAFO Que promova O acompanhamento Da obrigatória Redução Da despesa Com o pessoal Do poder executivo Pelo encaminhamento De cópia Da decisão Ao presidente Da câmara Municipal De Marechal Automatuga Procuradora Chefe do Ministério Público Estadual E ao presidente Do Tribunal de Justiça Estadual E após a sua Formalidade de estilo Pelo arquivamento Dos autos É como voto Senhor presidente Senhoras e senhores Conselheiros Em votação Conselheiro José Augusto Conselheiro Valmir Ribeiro Conselheiro Antônio Malheiro Conselheira do Cineia Conselheira Analu Maria O senhor presidente Voto com a relatora Só sem a multa É aprovada Por maioria Por unanimidade Nos termos Do voto Conselheira Relatora Vencida Ou em parte A conselheira Analu Maria Em questão Da multa Que continua Com a palavra Sua excelência Conselheira Maria de Jesus Agora com o processo 248 Não 24 801 Obrigada excelência Trata o presente Processo Do recurso De reconsideração Interposto Tempestivamente Pelo senhor Elcio de Lima Farias Prefeito municipal De Jordão Por meio De sua representante Legal Senhora Raimunda Da Luz Melo da Rocha Em face Da decisão Contida No acordo Número 2193 De 2019 Da primeira Câmara Deste tribunal Exarada Nos autos Do processo Número 24 677 Que apurava Responsabilidade Em face Do não envio Dos arquivos Em descumprimento A resolução Número 87 Referente Ao terceiro Bimestre De 2018 Julgado Na seção Número 67 Daquela Câmara No referido Acordo A primeira Câmara Desta Corte Decidiu A unanimidade Pela aplicação De multa Ao gestor É o Sudá De Lima Farias Prefeito Do município De Jordão No valor De 3.570 Reais Em face Do não envio Das informações Exigidas Pela resolução 87 Referente Ao terceiro Bimestre 2018 O recorrente Foi notificado Do acordo Por meio Do diário Eletrônico De contas Número 1069 No dia 29 de março De 2019 Insatisfeito Com o teor Protocolizou Tempestivamente O presente Recurso De reconsideração Em 15 De abril De 2019 Conforme Se depreende Da informação A folha 16 Emitida Pela secretaria Das sessões No pedido As folhas De 2 a 4 Recorrente Alega Alega Em síntese Que encaminhou Tempestivamente As informações Contábeis Financeiras Orçamentárias E patrimoniais Da prefeitura De Jordão Que o responsável Contábil Da prefeitura Foi acometido De uma grave Doença E veio a óbito No dia 18 de maio De 2018 Que solicitou Por meio Do expediente Ofício Do gabinete Número 119 De 17 De agosto Cópia Anexa O descarte Das informações Enviadas A este tribunal Referente Ao exercício 2018 Uma vez Que dada A ausência Do técnico Responsável Os procedimentos Contábeis Não foram realizados De forma Tecnicamente Correta Ocasionando Diversas divergências Nos envios Das remessas Que não obstante A esses fatos O requerente Encaminhou As remessas Referente Ao terceiro Bemestre Meses De maio E junho Da prefeitura E do fundo De saúde Do município De Jordão Que não Ensejou Descomprimentos Da resolução Número 87 E por fim Espera Posicionamento Favorável E que sejam Acolhidas As razões De defesa Apresentadas A área técnica Por meio Da segunda Inspetoria Apresentou Relatórios De folhas 21 a 25 E o Ministério Público De contas Se manifestou Por meio Do ilus Procurador João Z De Melo Neto As folhas 30 e 31 É o relatório Senhor presidente Obrigado Nobre relator Com a palavra Sua excelência O procurador Para sua manifestação Trata-se de defesa Protocolada Pelo senhor Elson de Lima Farias Prefeito municipal De Jordão Através de sua procuradora Regularmente constituída Senhora Raimunda Da Luz Melo da Rocha Que também é Responsável contábil Do município Autuada como recurso De reconsideração Em razão de ter sido Protocolada Após o julgamento Do processo Número 24 677 2018 90 A decisão recorrida Objeto do acordo Número 2193 2019 Da primeira câmara Multou o recorrente Em 3.570 reais Em face do não envio Das informações Exigidas Pela resolução TCE Número 87 Barra 2013 Referente Terceiro Bimestre 2018 Em suas razões O gestor alega Que encaminhou Tempestivamente As informações Mas pediu Seu descarte Em 17 de agosto 2018 Em face De diversas divergências Detectadas Após o falecimento Do responsável Contábil Da prefeitura Senhor Marcos Antônio Caldas Lag Ocorrido No dia 18 De maio 2018 Regularmente instruído A segunda inspetoria Manifestou-se Pela rejeição Das razões De recurso E pela manutenção Da decisão recorrida O processo Foi recebido No Ministério Público De contas Em 22 de maio De 2019 Compulsando os autos Verifica-se Que o responsável Não logrou Comprovar Que protocolou Tempestivamente As informações Relativas A resolução TCE Número 87 Barra 2013 Relativas Ao terceiro Bimestre 2018 Em verdade Os documentos Acostados A exordial Refere-se Ao segundo Bimestre 2018 E foram Protocolados Em 23 de janeiro E 5 de fevereiro De 2019 Respectivamente Além disso A instrução Noticia Que ditas Informações Ainda estavam Omissas Em consultas Feitas Em 30 de julho De 2018 E 4 de setembro Do mesmo ano Antes exposto Este Ministério Público de Contas Opina Pelo conhecimento Do recurso Por ser próprio Tempestivo Para no mérito Negar-lhe provimento É o pronunciamento Com a palavra A palavra A sua excelência Relatura Para seu voto Obrigada Excelência O recurso Atende aos Pressupostos De admissibilidade Razão Pela qual Ele conhece E passo A análise Do mérito As alegações Apresentadas Pelo Defendente Que encaminhou Tempestivamente As informações Contábeis Financeiras Orçamentárias E patrimoniais Referente ao Terceiro Bimestre 2018 Da Prefeitura De Jordão Não se confirmam Uma vez Que no processo Número 24.677 As folhas 6 a 9 Consta relatório De envio De remessas 2018 Emitido No dia 3 De agosto Pela diretoria De auditoria Financeira Orçamentária Desse tribunal Demonstrando Que as remessas Dos dados Referentes Ao terceiro Bimestre Da aludida Prefeitura Encontravam-se Pendentes De confirmação Portanto Tal relatório Foi emitido Antes da solicitação De descarte De envio Das remessas Os documentos Apresentados Pelo recorrente Para comprovar O envio Das informações Emitidas Pelo CIPAC Folha 5, 6 E de 9 a 10 São referentes Ao segundo Bimestre De 2018 E não Ao terceiro Que são Objeto Dos presentes Autos E foram Protocolados Apenas Em janeiro E fevereiro De 2019 Em processo Análogo Cujo objeto É o recurso De reconsideração De decisão Que aplicou Penalidade Ao gestor Em face Do não Envio Dos dados Da prefeitura De Jordão Referente Ao segundo De 2018 Caso Em que o gestor Apresentou As mesmas Alegações Que nos presentes Autos O pleno Decidiu Por meio Do acordo Número 11.343 Pela negativa De provimento Assim Considerando Que o recurso Em causa Não apresentou Argumentos Consistentes A ponto De determinar A pretendida Reforma Do julgado Do julgado E considerando Que o acordo Recorrido Se mantém Por seus próprios Fundamentos Voto Pelo reconhecimento Do presente Recurso Por ser próprio Tempestivo Para numérito Negar De provimento Mantendo Simtoto A decisão Proferida No acordo Número 2.193 2019 Da primeira Câmara Acrescentando Para recolhimento O prazo De 30 dias Após a notificação Desta decisão Pela notificação Do senhor Elcio de Lima Farias Prefeito Do município De Jordão E da senhora Raimunda Da Luz Melo Da Rocha Representante Legal Para tomar Conhecimento Do teor Desta decisão E após A formalidade De estilo Pelo arquivamento Dos autos É como o voto Senhor presidente Senhoras e senhores Conselheiros Em votação Conselheiro José Augusto Conselheiro Valmir Ribeiro Conselheiro Antônio Malheiro Conselheira Duciné Benício Conselheira Nalu Maria Relatora Senhor presidente Provado por unanimidade No termo Voto Conselheiro Relatora Encerrada a pauta Temos um expediente E eu passo a palavra A nobre secretária Das sessões Para fazer a leitura Bom dia a todos Trata-se de consulta Encaminhada Pela presidente Da agência reguladora Dos serviços públicos Do estado do Acre Protocolada Dia 30 de julho Encaminhada A conselheira Nalu Maria Que encaminhou A presidência Para que Fosse trazida Aqui ao pleno A consulta Trata da seguinte Situação Solicita esclarecimentos Sobre a possibilidade De manter Dois contratos De aquisição De combustível Em razão De que No início Da gestão Formalizou-se Um contrato De adesão De ata De registro De processo E após Esta entidade Aderiu ao programa Link Card Abastecimento Com cartão magnético Ocorre que A utilização Com cartão magnético Está em fase Inicial E a AGA Que desenvolve Atividade de fiscalização No interior Do estado Havendo a necessidade De abastecimento Contínuo Motivo pelo qual Por respaldo Operacional Esta agência Vem perante Vossa excelência Solicitar orientação Buscando uma gestão Transparente Na possibilidade De manter Os dois contratos Vigentes Até 31 de 12 De 2019 Sem rescisão Aguardamos orientação Com esclarecimento Devido Sobre a possibilidade De manutenção Dos contratos Ouça o Ministério Público Já de acordo Com o que foi lido Pela secretária Das sessões Mesmo tratando De um caso concreto Mas o tribunal Tem dada a orientação E deve responder Em tese Para que ela Então Tire as dúvidas Com relação ao procedimento Que ela deva adotar Lá no âmbito da agência Eu opino Pelo recebimento Expediente E a resposta Em tese Obrigado Nobre procurador Conselheiro José Augusto Ela te pediu A conselheira Porque ela é responsável Pelo órgão Durante exercício Acompanho Ouço Nobre conselheiro Valmir Ribeiro Pela resposta Em tese Também Conselheiro Antônio Malheiro Excelência Extremamente interessante Também Do mesmo modo Até porque Isso mostra O zelo Do gestor Eles estão Com cuidado Com medo De errar Isso é bom E agora sim Se tem dois contratos Óbvio Vai ter que comprar Pelo mais barato E a adesão Ao cartão magnético Ele sobreleva O preço Então há uma visão De que de repente Eu compraria o mais barato No dia Porque ele verifica No acordo que tem Com o vendedor Do cartão Qual é o posto Que está vendendo Mais barato Se a gente for fazer Uma tabela Ele não é mais barato Não Mas assim Eu acompanho Mas assim Quem tem que fazer Essa fiscalização O gestor Tem que ter Essa cautela Nos dias em que Não for mais barato Ela tem um contrato Mais barato Então vai ter que Pelo mais barato Mas eu acompanho O plenário De que todas as consultas Nós devemos responder Em tese Obrigado Novo conselheiro Conselheira Dulce Pelo recebimento Da consulta Conselheira Nalu Maria De acordo Conselheira Maria de Jesus Também acompanho O mesmo entendimento Então será recebido Como consulta Para a resposta Em tese Não havendo Mais expediente Passamos as comunicações Com a palavra Sua excelência O procurador Para as suas Obrigado Senhor presidente Eu quero cumprimentar Todos os presentes E agradecer Aqueles que contribuíram Para a realização Da sessão de hoje Obrigado Sua excelência O procurador Conselheiro Decano desta corte Conselheiro José Augusto Para onde faria Eu quero a princípio Excelência Saudar este tribunal Pelo trabalho Que ele está fazendo E até fazer Uma solicitação Que não sei De que forma Mas que a gente Dê divulgação O belo trabalho Que aqui se faz Que só se faz Denegrir O tribunal Entre aspas Quando se trata De assuntos Futres E esse Essa observação Desses índices De efetividade De gestão pública Que sim Vossa excelência Observar O trabalho Feito pelo Tribunal de Contas Do Estado de São Paulo Para a divulgação A divulgação nacional A repercussão Que isso teve Nós estamos Com um trabalho Idêntico E ninguém sabe Eu quero Inalti O seu tribunal E pedir a vossa excelência Que procura Os caminhos Para que se divulgue Fatos dessa natureza Que é efetivamente Interesse público E o demais É desejar Aos senhores Um bom fim de semana Obrigado Nobre conselheiro Será Tromada as providências Conselheiro Valmir Ribeiro Senhor presidente Também só Agradecer A presença De todos Novos conselheiros Ministério Público E dizer Que o comungo Plenamente Com o pensamento Do conselho José Augusto Acho que realmente O Tribunal de Contas Faz tanta coisa Que nós Deixamos Fazemos Pela Simples Dever De fazer E nada Comentamos Nada Publicamos Então O Tribunal de Contas Torna-se Uma espécie De maçonaria Faz muita coisa E não divulga Nada Para ninguém E ninguém sabe O que é que a maçonaria Faz Então Eu acho Realmente Bastante interessante Parabenizo O nobre conselheiro José Augusto Conselheiro Antônio Malheiro Essa é a mesma linha Queria cumprimentar Todos os presentes Nada mais Obrigado Conselheira Doce Neve É nisso Um bom dia a todos Cumprimentar Todos que nos acompanham E também Dar uma sugestão Eu fiz um contato Com o conselheiro Catão Também junto Com a conselheira Nalu E o Tribunal de Contas Da Paraíba Eles têm um sistema Muito interessante Que eles desenvolveram lá Chamado Preço da Hora E é um sistema Que identifica Qual é o melhor preço Tanto numa determinada Localização geográfica Quanto na região E ele já se dispôs Em um acordo De cooperação Disponibilizar Para o Tribunal De Contas do Acre Eu falei que repassaria A vossa excelência Obrigado Nobre conselheira Mas o nosso Diretor Da nossa TI O Mário Já passou lá Já estava lá Na Paraíba E já trouxe Essa agenda Para nós Conselheira Maria de Jesus Nalu Maria Desculpa Nalu Maria Minha princesa Eu queria Primeiro O senhor presidente Lhe parabenizar Desse encontro Que nós vamos ter Dia 10 Dia 10 de agosto O procurador Entrou em contato O procurador do Estado Entrou em contato Com o conselheiro Cristóvão E foi feito Um grupo Isso foi tão bacana Porque pela primeira vez A gente conseguiu Fazer uma coisa ágil Aproveitando Um doutor Da Universidade Da Alemanha Robert Alex Ele Ele Quem Colocou A teoria Da proporcionalidade Que é trabalhar Os conflitos Naquela visão Dos que mais Necessitam E aí o ministério A procuradoria Entrou em contato Com o conselheiro Cristóvão Mais o doutor Glaucio E a gente Conseguiu fazer Esse encontro De toda TJ Ministério Público Estadual OAB TCE E mais Defensoria Procuradoria E procuradoria E aí ficou Uma coisa Que seria Muito caro Uma instituição Trazer Ficou 6 mil Para cada Instituição Que foi ótimo Que coisa boa E é um senhor Que já fez Palestra em São Paulo Já fez Em Curitiba É respeitado No mundo todo Ele vai Ele traz O próprio Tradutor E vai ser Dia 10 De agosto Na UFAC No auditório Da UFAC Auditório Lá não é Acho que é auditório Mas é naquele Bem grandão E no caso Do Tribunal De Contas Mais ou menos 50 vagas Nós temos Direito Então vai ser Uma coisa É um sábado E seria De manhã E aí vai ser Uma coisa Muito bacana Então quero Parabenizar Conselheiro Cristóvão Por esse evento E também Dessa união De todas As instituições Isso é uma coisa Muito legal E a outra Coisa É a questão Eu queria que o senhor Em seu nome Em nome de todos Os conselheiros E do Ministério Público de Contas Fizesse um documento Parabenizando A doutora Ada Pelo evento E Cruzeiro do Sul Nós tivemos agora Dois dias De manhã De tarde E entrou pela noite A palestra dela O curso A oficina Sob controle interno E agora em setembro Vai ser em Rio Branco Com a região Aqueles municípios Ao redor De Rio Branco Esses foram lá Em Cruzeiro Também Ao redor Ali de Cruzeiro E o que foi legal A doutora Ada Ela é uma pessoa Tão bacana Ela veio aqui Deu feedback Inclusive Eu quero conversar Com o conselheiro Malheiro Porque ela disse Conselheiro Malheiro Que uma das coisas Que ela detectou E a gente pode organizar Aqueles nossos idos Nos municípios É uma deficiência Muito grande Em fracionamento Os gestores Eles têm uma dificuldade De entender Essa situação Do fracionamento Então a ideia Não é Ir falar Sobre a 866 Aquela coisa Passar Não Vamos focar Nas necessidades E eu queria Que esse documento Fosse em nome De todos Do tribunal de contas Para a doutora Ada E também Para a prefeita De Rio Branco Que liberou Ela foi Pela prefeitura Pela AMAC Então Mas assim O que eu achei legal Ela dá o retorno O retorno Então sentou Passamos uma manhã toda Anotamos Eu e a Mila E Valdiz Anotamos As necessidades E uma dessas É o que a gente queria Que o senhor Fosse lá Nos municípios Para que a gente Pudesse falar Também Naquelas nossas idas Nos municípios Que a gente já está Organizando Sobre fracionamento Então muito obrigada A escola está se sentindo Muito feliz A gente já está Com quase Conselheiro Cristóvão Na sua gestão Mil pessoas Capacitadas Na área de contrato Licitação É quer dizer É um número Muito grande E extremamente feliz Aproveito Vamos fazer também Uma portaria De agradecimento A Ana Ao Nolasco Ao Nolasco Eu não gosto de dizer nome Porque eu acabo esquecendo Os meninos lá O Rony E o Amarizio É agradecendo Fazendo Porque gente Olha mil pessoas Até agora Já é uma quantidade Grande E esse número Não é que Que tenha sido Feito no outro É porque nós Temos uma realidade Diferente Uma administração Que depois de 20 anos Assume Com uma Com uma carência Muito grande Começando do zero Então é o momento O momento O tribunal tem sido Chamado demais Por causa dessa Questão da realidade Não é porque não foi Feito nos outros Os outros foram feitos Tanto quanto agora O problema é É a realidade Desse momento Então só Agradecendo Sem dúvida nenhuma Excelência Eu queria apoiar A moção de agradecimento Sem dúvida Será aceito E já para o pleno Procurador De acordo Conselheiro José Augusto Conselheiro Valmin Já os dois de acordo Conselheira Dulce Conselheira Maria de Jesus Já aprovado pelo pleno Então Nobre conselheira Nalu Maria Fica mais Até aprovado pelo pleno Conselheira Maria de Jesus Minha excelência Vem cumprimentar Todos os presentes E fazer coro Em tudo que for dito Já aprovei A menção Da Conselheira Nalu Também do Conselheiro José Augusto Da questão da divulgação Dos nossos trabalhos Que acho que é muito Muito importante Também ressaltando Essa questão do GM Que São Paulo Realmente fez Uma grande divulgação E que Eu acho que é importante Também nós divulgarmos Porque nós só saímos Na imprensa Quando é para falar mal Do tribunal Então a gente tem que mostrar O que nós também fazemos Que nós também fazemos Coisas boas Sem dúvida nenhuma Muito obrigado Obrigado Conselheiros e conselheiras Aqui eu queria fazer Algum comentário Em relação O evento Em Cruzeiro do Sul E os eventos Que esse tribunal Tem feito Já nesta gestão Todos os eventos A gente dá Divulgação No nosso site Com notas Ou com Vídeos Explicativos Sobre as ações Que o tribunal Tem feito Nos nossos sites Hoje nós temos Em alguns Eventos desses A gente tinha Antigamente 40, 50 visualizações A gente chega Mil, mil e poucos Quando sai um evento Desses Que a gente lança Então nós já passamos A ser visto Pela sociedade Em relação A essas divulgações Que a gente está fazendo E inclusive Essa divulgação Da doutora Lá em Cruzeiro do Sul Da Aden Foi feito Também Divulgado Está no nosso site E ontem mesmo Já fiz os agradecimentos A ela também E eu Estava Na minha agenda De ir A Cruzeiro do Sul Com ela Mas infelizmente Eu tive uma agenda Com o governador À tarde Que foi marcada Para segunda À tarde E não pude ir Mas eu iria Com a doutora Aden Em Cruzeiro do Sul E em relação Ao que o conselheiro José Augusto falou Eu acho muito importante Também Que nós divulgamos O nosso IEGM Inclusive Eu vou pedir Para a Jacira Já fazer Essa divulgação No nosso site Também Do nosso IEGM E eu acho que seria bom Os gestores Quando aqui Esses processos Que estão passando Por aqui A gente chamar os gestores Para a gente ter Uma conversa com eles Sobre E uma explicação Mais detalhada Para que eles Passam a corrigir Não só mesmo Só o papel Isso eu acho importante E Senhor presidente Pois não Senhor presidente É o seguinte Eu quero Parabenizar A Conselheira Nalu Maria Em estar Realmente divulgando O que A escola De contas Faz E aqui Nós topamos Mais uma vez Naquilo que o Conselheiro José Augusto Falava Nós temos Que realmente Dizer O que estamos Fazendo Nós temos Que Porque veja bem A nossa escola De contas Sempre fez Muita coisa Só que a gente Nunca Vai divulgar O que nós fizemos Da vez passada Nós temos Agora Que começar A divulgar Realmente Isso aí A escola de contas Sempre se movimentou Sempre fez Muita coisa E tal Mas sempre No silêncio Realmente Da lei Fica Ali Realmente Dentro do próprio Tribunal de contas Nós estamos Realmente Com isso aí Nós estamos Realmente Demonstrando E divulgando O que estamos Fazendo E Como diz A conselheira Maria de Jesus Dizendo Que Mostrar Que o Tribunal de contas Também Também Faz coisas Boas Veja bem Na realidade O Tribunal de contas Só faz Coisas boas Se No fundo No fundo Nós achamos Que as leis Brasileiras São boas Ou são leis Realmente Que vem de apoio Ao povo E tudo mais É o que nós fazemos Nós aqui Simplesmente Seguimos as leis Então Nós só fazemos Coisas boas Nós temos aqui Divulgar Essas coisas boas Que nós estamos fazendo Quero parabenizar Realmente A todos Por este momento Que nós estamos Neste diálogo Realmente Eu diria Assim Excepcional Obrigado Novo Conselheiro Valmir Ribeiro Por suas palavras E Gostaria aqui também De ressaltar O 6 de agosto Da Revolução Acreana Feriado Terça-feira Que os Acreanos Com seus Bravos Nordestinos Ficaram Enficiaram A bandeira Do Brasil Neste torrão Natal Que é o Acre Então parabéns A todos aqueles Que lutaram Para esse Torrão Virar Brasil Encerrada a pauta Convoco Uma Reunião Na presidência E Uma sessão Para dia E hora regimental Inscreva-se 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 Tchau.